O que é o milénio? O milénio vai acontecer da cidade santa da ressurreição, ou seja, da ressurreição dos ímpios Satanás é solto Satanás seduz os ímpios para tomar a cidade santa a destruição do diabo e seus ágeis dos ímpios e o cato e que pessoas vós que pensais vós contra o Senhor e mesmo vos assumirá de tudo não se levantará por duas vezes angustiante a terra restará eternamente e vai ser o final está aqui em Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz e lhes enxugará todas as lágrimas e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas já passaram aqui é o que vai acontecer no fim do milénio e o que o juízo executivo executivo seja o final do milénio e o que vai acontecer realmente no fim do milénio do milénio o que vai acontecer o que vai acontecer é